Obrigado, professor Edson, é um prazer estar novamente aqui no Departamento de Química para falar um pouquinho sobre o magnetismo. Como o Edson disse, magnetismo é uma disciplina fascinante, porque ela acaba nos envolvendo em diversos aspectos, tanto de entendimentos fundamentais das propriedades da natureza, como também muitas aplicações. Talvez não tenha ramo da física mais aplicável e aplicado do que magnetismo, porque ele acaba estando presente no nosso dia a dia. Então, a ideia aqui desse colóquio, como o Ernesto me encomendou, eu vou falar um pouquinho sobre algumas, um pouco da história do magnetismo ao longo da humanidade, falar isso rapidamente, falar um pouquinho rapidamente também dos conceitos básicos de magnetismo, depois eu vou abordar dois temas, em particular de magnetismo que a gente trabalha, que tem uma conexão aqui justamente com a química, que é a parte de estudo de magnetismo de óxidos e de polímeros condutores. Então, essa é um pouco a nossa proposta desse nosso colóquio. Então, o magnetismo, ele tem, a gente pode dividir ele em algumas eras, como se fossem eras históricas, eras de evolução, e o magnetismo ele começa com uma era sobrenatural, que de certa forma, de certa maneira, permanece até os dias de hoje, né? O magnetismo, talvez, como aplicação, já tem quase 4 mil anos, com a invenção da bússola pelos chineses, onde eles brincavam com um objeto mais ou menos desse tipo aqui. Uma colher feita de metal, de ferro, que eles brincavam um pouquinho, que ela, como todo mundo sabe, os ímãs se alinham com o campo magnético da Terra. Embora os chineses não usassem isso necessariamente como uma bússola que a gente usa para se orientar até os dias de hoje. Mas, de certa forma, isso era um brinquedo que eles tinham na época e também pensavam um pouco nessa questão de entender por que esse objeto aponta para uma única direção. vale um comentário importante, esse fascínio que a gente tem da bússola, né? De um ímã se alinhar com o campo da Terra. O Einstein, nas suas várias biografias, eles dão destaque que quando ele tinha 5 anos, 5 ou 6 anos de idade, um tio deu de presente para ele uma bússola. E ele relata que aquilo é a primeira experiência que fascinou ele do ponto de vista da natureza. Por que aquela agulha insistia ficar naquela direção? Por mais que você forçasse ela para a outra, você solta e vai para lá. Então, Einstein confessa que brincando com uma bússola, ele começou a ter o despertar pelo interesse pela natureza. Bem, mas o porquê que essa agulha, esse material, se alinha com uma certa direção da Terra? No ano 800 a.C., o filósofo Tales de Mileto falava das propriedades maravilhosas da magnetita. A magnetita tem alma própria. Magnetita era uma pedra que se encontrava na região da Magnésia, né? Daí vem o nome magnetismo, porque justamente eram as pedras que se encontravam na região da Magnésia, hoje onde é mais ou menos a Turquia, que tinha essas propriedades. Vocês sabem, né? A magnetita era um óxido que, devido ao campo magnético da Terra, ela começa a se magnetizar e se orienta numa certa direção. E, nessa época, aqui tem um exemplo da magnetita, nessa época, Platão, em seus vários diálogos, vai discutir a ideia de atração e repulsão que têm os ímãs, pensando no conceito de umidade e secura. Então, ou seja, a pedra estaria mais úmida, ela atrairia e repeliria se ela tivesse um lado mais seco. Essa questão de atração e repulsão que a gente vê com ímãs, eles já haviam, naquela época, com a história do âmbar, que você pode eletrizar a partir do atrito. Muitas vezes, essa ideia de tentar entender essas propriedades de atração e repulsão desses materiais, passavam por conceitos como esse aqui, umidade e secura, como amor e ódio. Era como se a pedra tivesse essa questão, o amor atrai, o ódio repele, né? Então, essa propriedade de atrair e repelir estava existindo ali ao mesmo tempo. Então, são algumas explicações sobrenaturais, digamos assim, que a gente tem para o magnetismo. E, como eu falei para vocês, essa era sobrenatural dura até os dias de hoje, porque a ideia de magnetismo, muitas vezes, é muito confundida com outras coisas. Talvez que, principalmente, que magnetismo não dá choque. Quando você fala de uma coisa carregada eletricamente, vai lá para uma mão, você toma choque. Quantas vezes você toma choque no portão da sua casa quando você desce do carro, porque você está eletrizado, né? Devido ao atrito. Já com o imã, você não toma choque, porque a interação é dipolar. Você não tem uma corrente de cargas magnéticas andando. E aí, muitas vezes, as pessoas atribuem ao magnetismo as coisas mais fantásticas. Como, por exemplo, vocês sabem que é possível se comprar colchões magnéticos, chinelos magnéticos, sutiãs magnéticos, garrafas que mantam água, certo? Tudo isso falando das suas propriedades maravilhosas, né? O do colchão é bem típico, né? Geralmente, quem tem dor nas costas, está com problema, está com o colchão usado. Você vai lá, compra um colchão magnético, novinho, etc., um colchão de boa qualidade, cura as dores das suas costas, não é verdade? Mas é um assunto muito interessante, que dá para a gente falar em outra oportunidade, outra hora, a questão da interação dos campos magnéticos com os seres vivos. Embora tenha essas atribuições, muitas vezes, é um processo que ainda não é totalmente compreendido. A gente sabe, por exemplo, que as aves, nos seus ciclos migratórios, elas seguem as linhas de campo magnético da Terra. O pardalzinho sai daqui, vai parar na América do Norte, viaja 5 mil quilômetros e volta. E não se perde. Você vai encontrar essas interações magnéticas também em camarão, em lagosta, vai encontrar isso em tartarugas, vai encontrar em formigas, abelhas. E qual é o mecanismo que isso usa? No caso dos pássaros, existe uma espécie de uma proteína que fica dentro do globo ocular, que, com a ação do campo magnético, cria um nível de energia a mais. Ela abre um splitting do nível de energia. Isso, segundo os estudos que tem, o pássaro é capaz de sentir, ter sensibilidade para isso, e estão por isso que ele vai procurando as linhas de campo, que não são nada lineares, muito pelo contrário, elas dependem muito do solo. Mais recentemente, foi publicado na Nature, que as vacas, quando estão no pasto, elas ficam nas direções dos campos magnéticos da Terra. O indivíduo olhou aquelas fotos do Google, viu as vacas alinhadas, foi lá e colocou o mapa de campo magnético da região, e as vaquinhas estão na direção do campo. Não tendo preferência nem para o norte, nem para o sul. Daí, muitas vezes, as pessoas falam assim, qual o problema? Passar uma linha de transmissão em cima de um campo, que vai, então, gerar um campo magnético, por causa que tem uma corrente passando, vai atrapalhar alguma coisa. Então, são coisas muito controversas, ainda, os efeitos de campos magnéticos. Há ainda um estudo que fala que o homem de Neandertal, de certa forma, se orientava pelo campo magnético da Terra. Encontram-se rotas migratórias do homem de Neandertal, na Europa Antiga, na mesma direção das linhas de campo magnético da época, que tinha ali. Então, você consegue, a cada 10 mil anos, o polo magnético da Terra, ele troca de... o norte e o sul, ele troca, devido aos movimentos internos que tem no núcleo da Terra. E aí, você... as camadas geológicas marcam exatamente, nessa época o campo estava numa direção, nessa época o campo estava na outra. E vê que, fazendo os mapas magnéticos da época, o homem de Neandertal talvez seguisse aquilo lá. Isso não é uma coisa conclusiva, mas talvez seja um indicativo que talvez nós mesmos tenhamos algum sensor magnético que talvez, pelo processo evolutivo, a gente acabou deixando ele de lado. Afinal de contas, a gente consegue enxergar e pensar, escolher melhor os caminhos do que simplesmente seguindo linhas de campo magnético. Muito bem. Então, essa coisa meio sobrenatural do magnetismo, ela, como eu disse, pode continuar até os dias de hoje. Mas, quando chega no século XII, a bússola que foi trazida lá da China, ela vai, então, ganhar o aspecto de um instrumento mais importante, pelo Alexandre Neckmann. E Petros Peregrinos descreve que os polos dos ímãs, os polos de ímãs, e descreve as linhas de campo magnético. Começa a pensar um pouco nisso. Em 1600, o médico inglês William Gilbert publica o livro The Magnetic, que é considerado um dos primeiros tratados de Física Experimental, no qual ele compara a Terra com um gigantesco ímã. E ele monta um modelo para isso. Então, ele pega uma magnetita aqui, faz ela numa forma de esfera, corta ela no meio, e coloca as ímãs em cima, fazendo um modelinho, que a Terra, por si só, seria um gigantesco ímã. Essa ideia do Gilbert é muito importante, ela vai influenciar, por exemplo, o Kepler, nessa época, quando o Kepler tenta encontrar qual é a lei que faz com que os planetas giram em torno do Sol. Kepler, como vocês sabem, descreveu as órbitas planetárias, mas ele sabia que necessitava de uma força. E ele tinha indícios que essa força devia depender do inverso do quadrado da distância. E aí, o Kepler, apoiado nessa ideia do próprio Gilbert, você vai imaginar, se a Terra é um ímã, o Sol também pode ser um ímã, então, um ímã atraindo o outro, isso talvez explicasse o movimento dos planetas ao redor do Sol, que a gente sabe que não é o caso da gravidade, outra força fundamental, mas levou quase 60 anos para se chegar no conceito de gravidade que o Newton vai apresentar. Bem, além disso, é justamente nessa época, entre 1269 e 1600, vocês sabem que tem a época das grandes navegações. E a invenção da bússola revolucionou o mundo nessa época. Só para vocês terem uma ideia, os mercadores de Veneza e Gênova não conseguiam navegar para a costa da África, que era simplesmente atravessar o Mediterrâneo, por quase seis meses durante o ano, porque ficava muito nublado, e pouca chance eles tinham de olhar as estrelas no céu para se guiar. Com o advento da bússola, eles conseguiram aumentar o comércio para atravessar a costa da África até ali a Itália. Então, veja que impacto isso deu na época, essa invenção da bússola. Mas magnetismo também está ligado com o que a gente chama aqui da época eletromagnética. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas o século XIX é o século, digamos, é um século do eletromagnetismo. A gente vai ter o Faraday descrevendo as leis de indução eletromagnética, vai ter o Ampérez mostrando que correntes elétricas produzem campos magnéticos, o Orsted mostrando que dois fios de correntes eram atraídos ou repelidos, dependendo da direção da corrente, associando isso a campos magnéticos. E no final do século XIX, em 1887, Orbelin-Smith idealiza o primeiro gravador magnético. Que, claro, nada de grandes sensibilidades, mas era um fio de aço no qual o princípio é mais ou menos o mesmo que se usa até hoje. Você tem uma espécie de microfone que vai aproximar ou afastar um ímã, vai magnetizar ou desmagnetizar esse fio enquanto o fio anda e isso gera, então, um sinal que depois, tocando ao contrário, você faz a membrana vibrar produzindo o som. Então, o gravador magnético é inventado nessa época aí. Em 1993, Waldemar, Postle, esse é um polonês, esse sim faz o primeiro gravador magnético que funciona de verdade, que ele chamava de telegravafone, que nós temos algumas imagens disso aqui, dos simpáticos instrumentos aí no final do século XIX. No final do século XIX, magnetismo está virando aplicação tecnológica, produzindo coisas, mas ninguém compreendia qual é a origem do magnetismo da matéria. Então, na virada do século XX, do XIX para o século XX, todo mundo sabe que é uma época de grandes revoluções na ciência, de grandes descobertas, e, em particular, no mundo magnético, o mundo, muita coisa mudou. Começa justamente nessa primeira década do século XX, com o entendimento dessas propriedades de diamagnetismo e paramagnetismo pelo Paul Langevin, mais aqui para frente eu vou explicar um pouquinho mais de detalhes. O diamagnetismo, o material, ele expulsa o campo magnético dentro deles, então aqui eu tenho um ímã e tenho uma plaquinha de bismuto flutuando em cima de um ímã. Então, não dá para fazer levitação magnética, não precisa só de supercondutor, é possível fazer com outros materiais. O bismuto é um dos materiais que tem o maior diamagnetismo conhecido. Então, aqui está o nosso simpático Paul Langevin. Nessa época, também, o Pierre Weiss vai tentar explicar as propriedades da matéria, o paramagnetismo e o ferromagnetismo. Weiss faz, então, uma ideia que a gente chama de campo molecular. Então, imagina que a própria magnetização que eu tenho no interior do átomo, da matéria, gera um campo que ordena os outros momentos magnéticos. Então, era uma ideia de uma teoria de um campo. O problema que o Weiss se deparou era o seguinte, o campo no interior da matéria seria um campo absurdamente alto. Quando ele calcula o valor desse campo molecular, ele dá o equivalente a mais ou menos mil e quinhentos, mil Tesla. Tesla, a unidade de campo magnético no sistema internacional, é uma unidade muito grande. Só para comparar, o campo da Terra é 10 a menos 4 Tesla, o campo que é a linha agulha da bússola. 0.1 Tesla é um ímã daqueles das caixas acústicas antigas, maiores, que você gruda o material lá, é difícil de tirar. Um Tesla, você precisa de um eletroímã grande ou um superímã para gerar esse campo magnético. Lá no LIEC, nós temos, junto com o professor Edson e o professor Ernesto, um sistema supercondutor que gera um campo de 7 Tesla. Então, eu estou falando de mil Tesla. Então, como que um ímã pode ter no interior da matéria um campo tão intenso? Porque é uma coisa muito simples, o ferro, que é o mais conhecido dos ímãs que nós temos, ele só deixa de ser ferro magnético acima de 1.048 Kelvin. Olha que temperatura alta para você manter um sistema ordenado. Magnetismo está associado com ordem. Então, não tinha explicação, esse campo molecular era absurdo, não podia existir. mas a explicação, no final das contas, é muito simples. O magnetismo é um fenômeno quântico que começa com o Bohr fazendo o seu modelo do átomo de hidrogênio. Bohr, o que que descreve no seu modelo? Ele quantiza o momento angular do elétron em torno do átomo. e, mais ou menos, alguns anos depois, em 1922, o Liebeck e Goldsmith descobrem o spin, fazendo um experimento de emissão de átomos de prata, prata zero, ou seja, sem carga elétrica, jogando num campo magnético. Aí, ora os átomos de prata defletiam para cima, ora para baixo. Daí a famosa história do spin up e spin down. encontra essa propriedade intrínseca da matéria. Em 1927, com o advento da mecânica quântica, começa, então, a descrever as propriedades dos átomos que, logo depois, em 1930, Heisenberg, Dirich e Van Vleck fazem uma explicação sobre a origem desse campo molecular. De fato, o campo molecular que gera essa interação ele tem natureza eletrostática. É uma interação que a gente chama interação de troca, no qual dois elétrons vão se repelir, mas pelo fato do elétron ter spin e ser um férmio, ele chega ao princípio de exclusão de Pauli. Ou seja, eles não podem ocupar os mesmos estados quânticos. O fato de você ter o elétron com essa repulsão eletrostática, um potencial colombiano, e mais o efeito do princípio de exclusão de Pauli leva um termo adicional de energia que a gente chama interação de troca, que é que explica a origem desse campo molecular. Então, de fato, não há um campo magnético em torno da matéria que magnetize, sim, essa interação de troca fundamental. em 1936, Louis Niel descobre e explica o antiferro magnetismo, que é uma propriedade muito interessante. Em 1940, já estamos em plena Segunda Guerra Mundial, é feita a descoberta das ferritas, que são materiais que hoje têm grandes aplicações e, na época, a aplicação mais importante era para fazer um gerador de micro-ondas para o desenvolvimento dos radares. porque, como nós sabemos, se a gente tem uma bobina, eu coloco um núcleo magnético, eu aumento a eficiência dessa bobina na transformação. Se o meu material é metálico e eu coloco num campo magnético alternado, no caso das micro-ondas, ela é alternada, eu gero correntes no meu metal, ele aquece e derrete. Já a ferrita é isolante. Materiais com alta magnetização e isolantes. Música 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 Música